Nós Estamos Todos Bêbados Dizem que se atribuí a várias garrafas de bom Somos amigos da interna, somos amigos do mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados, Bêbados de cair Em todos os finales que verem bêbados, eu faço aqui O açougueiro sem medo que trabalhava no cais Passava o dia fazendo piada da falta que o dedo lhe faz Dizia corpos amarelo, ousa bem meu rapaz Ao trabalhar com o botelo, não cabelo demais Somos amigos da interna, somos amigos do mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados, Bêbados de cair Em todos os finales que verem bêbados, eu faço aqui Má corrente alimentava, as caldeiras são velho vapor Rádios negros do vento, o sul fogava o calor O pé do seu ferro fundido, o sol direto na chapa Tudo já resolvido, com duas garrafas de grava Somos amigos da interna, somos amigos do mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados, Bêbados de cair Em todos os que não estiverem bêbados, eu faço aqui Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar 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 Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar